Olá a todos, meu nome é Elisabeth Castelon Conkiewicz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra e professora da UFGD. Esse vídeo é pra falar sobre a depressão na criança. Então, como eu vou reconhecer a depressão na criança, quais seriam os sinais, os sintomas, o que eu tenho pra fazer e como é que eu vou agir. Então, em primeiro lugar, lembrando que a depressão na criança é frequente, não é frescura, não é falta de educação, não é birra, não é falta de limite. E lembrando que a depressão, a criança pode cometer suicídio sim, então infelizmente existe isso, crianças cometendo suicídio, as crianças se cortando, se machucando, crianças, enfim. Então, não é um problema do adolescente e do adulto, é um problema que pode cometer a criança. Como que eu vou identificar? Aqui é a depressão, ela é depressão em todas as idades, mas na criança tem algumas características específicas. Uma delas é a irritabilidade. Então, pode ser aquela criança que grita, que quebra as coisas, que se joga no chão, que rola e que aí é que entra o problema desse, o que eu quero destacar nesse vídeo, que a gente pensa que é birra, uma criança mal criada, mal educada, então tem mais é que apanhar e ficar de castigo. Como é que eu diferencio isso? A criança que tá deprimida, ela é uma criança que tá triste, que tá mal humorada, que briga com todo mundo, que às vezes não dorme direito, ou quer dormir o dia todo, não tem prazer em fazer as coisas, ou tá comendo demais, ou tá perdendo apetite, começou a ir mal na escola, a criança tá mal, tá amedrontada. Então, essa é uma criança deprimida. Então, a criança que tá fazendo uma birra e que tá tendo alguns desses outros sintomas, eu vou entender que essa birra é um descontrole emocional que ela tem, uma dificuldade de regular suas emoções e ela fica muito mal. E às vezes a criança perde o controle de falar, quer me bater, que bata, que faça tudo, mas eu vou quebrar tudo. É aquele surtar de não tá mais conseguindo se controlar. Então, essa criança precisa de ajuda. A criança que precisa apanhar, né, apanhar não é bom pra ninguém, mas isso seria um motivo de um outro vídeo, mas a criança que precisaria ser corrigida, ou talvez eu falar, olha, então eu vou até ignorar isso, ou isso, depois eu converso se você foi um comportamento errado. A criança que é frescura e que é falta de limite, ela consegue se adaptar às outras situações. Então, é aquela criança que quando a mãe tá junto, ela faz aquela birra até ela conseguir tudo ali, o que que ela quer, a criança manipuladora. Mas quando ela tá ali na escola, ela sabe que aquilo não vai funcionar, então ela adota um outro comportamento. Se ela tá na casa do fulano, que ela sabe que também aquilo não vai funcionar, é um outro comportamento. Então, aí você entende a criança que é manipuladora, que é mimada e que tá querendo, através daquele show, conseguir as coisas que ela quer. Então, é diferente da criança deprimida, que é uma criança que não está bem. Você sente, se é seu filho, se é uma criança com a qual você tem um contato, você sente, essa criança não tá bem, essa criança tá triste, ele tá angustiado, ele tá revoltado com a vida. E aí, o que que causa depressão na criança? Existe uma predisposição genética, claro, existe uma predisposição genética, mas existe, geralmente são fatores, e aí é que cabe a você procurar. Então, será que essa criança tá sofrendo bullying? Será que tá tendo algum problema em casa? O problema em casa pode ser um problema entre os pais, pode ser a morte do avô ou da avó, o adoecimento de alguém, a criança que tá sofrendo abuso, o abuso pode ser físico, apanhando muito, o abuso psicológico, aquela criança que é sempre xingada, humilhada, e a mãe também tá deprimida, tá ansiosa e só grita com a criança, o pai bebe, enfim, eu tenho que investigar situações que estão fazendo com que a vida daquela criança se tá muito difícil, tá muito ruim, e a criança acabou caindo em depressão. Então, aí é assim, tem crianças que têm uma vida terrível e que superam e que estão bem e que estão cantando, isso a gente chama de resiliência, é a minha capacidade de superar diversidades, e as pessoas têm graus de resiliência diferentes. Então, tem aquela criança que morou em orfanato e foi maltratada e foi adotada e depois aconteceu isso e o pai morreu e a mãe bebia, e a criança, você vai conversar, ele tá um adulto, depois se tornou um adulto bacana e conseguiu fazer a vida dele. E tem aquelas pessoas que nem aconteceu coisas teoricamente tão graves assim e a pessoa ficou mal. Então, aí é que é o que a gente chama de interação gene-ambiente. As pessoas têm suscetibilidades diferentes, tendências diferentes, vulnerabilidades diferentes. Então, eu tenho que prestar atenção no comportamento do meu filho, por que ele tá agindo assim, por que ele tem essas reações e tentar descobrir o que está acontecendo no ambiente. Isso que está acontecendo no ambiente depende do que está acontecendo objetivamente e da interpretação que a criança tem. Pode ser que pra ela, uma coisa que eu falo, gente, mas isso é uma bobagem, mas pra aquela criança naquele momento aquilo tá sendo importante. Então, é prestar atenção no comportamento, ver se tá com algum sinal de depressão e, uma vez estando, tentar entender do que se trata. Aí entra o papel do professor. Então, o professor é importante porque ele tem um perfil de comparação, ele consegue comparar aquela criança com as outras. Então, ele vai ver se a criança tá se socializando bem, se a criança tá sendo agressiva com os demais colegas, se a criança não consegue tolerar frustração, se a criança não consegue resolver conflitos, se a criança tá agressiva. Então, ele começa a observar tudo isso porque ele compara, ele vê o comportamento da criança no grupo. Esse é um parâmetro muito importante. Às vezes, em casa, os pais não têm outras crianças pra ver, então eles falam, parece que tá normal, sei lá, ele gosta de ficar sozinho, isolado, ou tá dormindo muito, ou ele é meio nervoso, sempre foi nervoso, mas você não compara muito. Agora, o professor é importante porque ele tem esse padrão, né? Então, ele pode observar. O comportamento da criança na escola é um parâmetro muito, muito fidedigno de saúde mental. A criança que consegue fazer amigos na escola, que é aceita pelos seus pares, aceita pelos outros coleguinhas, participa das brincadeiras, consegue resolver conflitos, essa criança tem uma boa saúde emocional, mesmo que em casa ele seja meio chato, não é? Então, a socialização da criança, o comportamento com os seus pares e também o desempenho são fatores bem importantes pra gente avaliar como tá a saúde mental da criança em questão. tá bem? Então, daí o papel do professor. Então, repetindo, os sintomas da criança. Na criança, esses sintomas podem, a criança às vezes pode não chegar pra você e falar diretamente que ele tá deprimido, que ele tá triste. A criança pode tá chata, emburrada, irritada, mal-humorada, não quer fazer as coisas. Então, nesse caso, a gente precisa pensar em depressão. Ou a criança tá retraída, desanimada, não quer participar, só quer dormir, não quer se encontrar com os coleguinhas, não vê graça nas coisas, isso pode ser depressão. A criança que caiu o desempenho escolar, então ele antes era um bom aluno, tava fazendo tudo e agora, de repente, começa mal na escola, vai mal nas provas. Isso também pode ser um indício, um motivo pra gente pensar em depressão. Como que a gente trata? A gente trata através de duas linhas, uma é a medicação e a outra é a psicoterapia. A medicação tem a vantagem de ter um efeito relativamente rápido. Então, a gente pode começar com a medicação e depois de alguns meses ver se pode tirar ou não. Então, a vantagem do remédio é que ele rapidamente tira a criança e, consequentemente, a família dessa situação do sofrimento. A psicoterapia normalmente demora um pouco mais, mas isso depende também do grau de depressão e da técnica da psicoterapia. Por exemplo, pode ser que a criança tenha um comportamento que ela esteja deprimida por um episódio muito claro ali que tá acontecendo e aquilo ali é resolvido. Na psicoterapia, a criança fica bem, muito rapidamente, sem precisar de medicação nenhuma. Então, não dá pra gente dizer assim, depressão leve, você trata com terapia, depressão mais grave, você tem que tratar com remédio. Depende, às vezes eu posso ter a impressão de que aquilo que tá uma depressão muito profunda, mas a psicoterapia ali com poucos encontros já resolveu. Fato é que o ideal seria um associar-se às duas medidas, não é? A psicoterapia com a criança, ela tem também suas técnicas específicas, porque você não vai esperar que a criança vai sentar e vai ficar dialogando com você. Então, usa-se muito as representações pelo desenho, às vezes o uso de histórias, através da história, da narrativa, da metáfora, o terapeuta consegue transmitir alguma coisa pra criança. Às vezes, representação, teatro, né? A criança acaba representando aquele conflito que ela tá vivendo. Então, por isso que é interessante ter um psicólogo com perícia e com experiência no tratamento de crianças. Como é que a gente evita a depressão na infância? Evitar é tentar criar um ambiente pro seu filho onde ele tenha segurança, onde ele sinta que ele não precisa ter medo de ser abandonado, medo de passar fome, medo de de repente apanhar, medo de violência. Onde ele se sinta seguro, onde ele se sinta acolhido e onde ele se sinta aceito do jeito que ele é. Então, ele é aceito gordinho, ele é aceito mesmo que ele tenha dificuldade na matemática, ele é aceito mesmo que ele seja um mau jogador de futebol, ela é aceita mesmo que ela tem sardas ou que... A criança pode ter... Sarda eu acho até tão bonitinho, mas a criança pode ter... Pode pôr coisas na cabeça pelos mais diferentes motivos. Coisas que até, por exemplo, sarda, que é até bonito. Então, sentir acolhimento, segurança e aceitação. A criança poder construir uma autoimagem positiva. Eu acho que essa é a principal forma de se prevenir depressão. Olhar você, pai e mãe, se você também não tá deprimido. Porque às vezes você tá deprimido, ansioso, tenso e você não consegue, você não tá mais dando conta. Então, você grita com o filho o dia inteiro, você xinga a criança o dia inteiro, você fala os defeitos dela o dia inteiro. Outra coisa é ver se você não tá tendo um padrão de exigência muito grande, né? Eu quero que meu filho vá super bem. E por que que meu filho tá indo mal na matemática? Aí eu ponho ele em dez cursos. A criança passa o dia inteiro fazendo cursos e professor particular. E aquilo ele sai de um, vai pro outro, sai de um, vai pro outro. E aí você reclama como é porque que ele tá deprimido. Eu sempre falo que tem que tomar cuidado pra criança não se definir através das suas fraquezas. Então, assim, eu sou mal em matemática, então eu tenho professor particular, aí eu faço comum, aí eu vou pra psicóloga, eu faço isso. Então, eu cresço com aquela ideia, assim, quem sou eu, bem? Eu sou aquele cara que tem problema, que precisa de um monte de terapia e que vai muito mal. Essa é a imagem que me ajudaram a construir de mim. Meus pais, na melhor das intenções, querendo me ajudar, eles acabaram colocando isso. Então, é muito importante que se descubra também aquilo que a criança faz muito bem. aquilo em que ele é bom, pra que ele fale, tá, não, eu sou o cara que é mal na matemática, mas eu sou ótimo no futebol, eu sou ótimo na natação, ou eu sou um ótimo desenhista. E essa é a imagem positiva que eu construo de mim. Eu não me defino apenas pelas coisas nas quais eu não sou tão bom, ou as coisas que eu não faço muito bem. Eu não me defino pelos meus defeitos. Eu acho que é isso, então. Obrigada.